Eu tenho feito umas entrevistas de emprego nos últimos dias e todas as pessoas que eu conversei, todas, absolutamente nenhuma exceção, ah, eu fui demitido porque o mercado está em crise, porque não está legal o mercado e todo mundo está demitindo, eu não sei de onde, eu não sei que cidade que essas pessoas moram, que realidade que essas pessoas estão vivendo, porque a minha realidade não é essa, a realidade dos nossos negócios não é essa. Mas por que essas pessoas estão enxergando isso? Por que eu não enxergo isso? Mas um dia eu enxergava isso. Por que os outros empresários estão vendo isso? É uma realidade real mesmo? Se fosse real, eu teria que estar sentindo isso nos meus negócios. E tantas outras pessoas que estão prosperando, ganhando dinheiro e se realmente existe, precisa ser uma realidade para todas as pessoas da face da terra. Então é óbvio que não existe. O dinheiro só muda de dinheiro, só muda de bolso. Agora ele está no bolso dos alegres, agora ele está no bolso de quem está vibrando amor, agora ele foi para o bolso de quem está vibrando alegria. Aí quem estava vibrando alegria, por alguma situação passou a vibrar na escassez, então mudou de bolso. Agora está no bolso do outro. Aquele que manter a sua frequência elevada, vai manter o dinheiro no bolso dele, senão ele vai trocar de bolso de novo. Porque o dinheiro tem uma frequência, ele vai estar no bolso de quem está na menos a frequência que ele. Senão ele vai ficar trocando de bolso. Então a única pessoa da face da terra que tem que mudar é você. Quando eu cheguei a esse padrão de dívidas, eu cheguei à lógica que não adiantava. Se alguém pagasse as dívidas para mim naquele momento, eu hoje viveria na vida miserável que eu tinha. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se eu duvidasse disso, tudo aquilo que eu disse não é mentira. Porque eu estaria acreditando que algo externamente poderia mudar a vida de alguém. Não muda! Não muda! Ninguém me convence disso. Ah, mas eu ganhei um milhão... Um milhão não dá pra nada. Ganhei 100 milhões na Mega Sena. Ok, você viveu feliz e maravilhosamente por cinco anos. Eu duvido que em seis, sete anos você não está devendo meio milhão pro banco e já perdeu tudo. Não tem como, gente. Não tem como. Por quê? Porque a mente não sabe ter dinheiro. A mente tem dinheiro no banco, mas não vai saber administrar esse dinheiro. Você vai gastar tudo. Você vai perder tudo. Porque existe uma mente de escassez aqui dentro, com medo do dinheiro, com medo de perder, com medo de fazer maus negócios. Porque vai faltar, porque vai perder. E você vai... É óbvio, isso é dado, isso é ciência. A única forma no mundo que existe... Você pode ser filhinho de papai, não interessa. Pode ganhar um dinheiro, pode fazer isso. Pode aparecer teu príncipe encantado, você vibrando ali na rejeição, no abandono da tua vida. Vai ser um inferno. Porque não é algo externo que precisa acontecer. Não, se eu conseguir um emprego, meus problemas estão resolvidos. Claro, eu acredito. Por três meses. Vai ser demitida de novo. Por quê? Por que você acha que você está sendo demitida? Porque o teu chefe é do mal? Porque a empresa está falindo? E você é a atriz contratada nessa empresa. E escolhida pra ser demitida. Aham. São as historinhas que contamos pra gente. Não. Eu consegui um relacionamento, mas ele voltou pra ex. Ele foi embora. A culpa é dele. Ou a culpa é tua. Ou a responsabilidade é tua. Então é de dentro pra fora. Naquele momento eu entendi. Que se eu entendesse... Qual era o comportamento dentro de mim. Que gerava aquele padrão de dívidas. Aquele padrão de escassez. Eu mudasse aquele comportamento de rejeição, de insegurança, de medo, de fracassada, de menosvalia, de rejeitada. Eu poderia me tornar uma grande mulher, uma grande empresária. Eu poderia ter consciência, ter energia, ter capacidade de administrar o dinheiro, fortuna, seja aquilo que fosse. Então é o nosso comportamento, é a nossa mente, é o teu comportamento, é como que você age, é como você se comporta, é como que você administra isso. Isso não está lá fora. Isso está dentro de você. Então quando você reprograma essa tua mente inconsciente, esses padrões repetitivos, essas crenças, esse padrão de emoções negativas, de feridas emocionais, de traumas que estão nos 95% que está dirigindo a tua vida, é que você vai ter um resultado externo congruente com aquilo que você quer viver. O tempo para construir isso, para conquistar isso, é o tempo que você precisa para mudar a polaridade da tua energia mental. Hoje, a tua mente inconsciente, ela traz um emaranhado de milhões, de bilhões de memórias feridas, traumáticas, sentimentos de desprezo, de abandono, de insegurança, tudo está lá emitindo frequência. Quando você começa o holococriação e você começa a mudar essas memórias, mudar essas crenças com todas as técnicas que nós temos, com todo o conceudo que você está aprendendo, você começa a mudar a frequência atômica das tuas crenças, a frequência vibracional da tua mente inconsciente. Ela precisa estar programada para realizar os teus sonhos e não do contrário, no sentido reverso, no sentido rebote. Porque lá no inconsciente existe uma informação de escassez, no que você quer é prosperidade. Qual é o teu trabalho? Programar, reprogramar essa mente inconsciente, subconsciente para prosperidade. E aí ela vai estar vibrando prosperidade, enquanto ela vibrar prosperidade, você vai ter prosperidade ad infinitamente por muitas encarnações. É isso que o holococriação ensina de uma forma científica, com conhecimento de espiritualidade como esse, conhecimento de neurociência, de física quântica, que dá o significado, o que é o sentido da vida humana. Legenda Adriana Zanotto